Olá, sou o pastor Rafael, presidente do Conselho de Pastores aqui de Matão. Estou aqui através do Facebook da Prefeitura para lhe fazer um convite muito especial. No próximo dia 26 de agosto, às 19h, lá no Lar São Vicente de Paulo, nós vamos estar realizando o primeiro chá beneficiente, onde nós vamos levantar uma renda para a compra do aparelho de eletrocardiografia para a UTI do nosso hospital. O convite é no valor de R$ 25,00, ao qual você pode estar procurando lá no Facebook do Conselho de Pastores de Matão, os pontos de venda onde você vai encontrar esse convite, ou também no próprio hospital. Também vamos estar arrecadando ali 2 litros de leite, que será destinado ao Fundo Social da Prefeitura, que está em parceria conosco. Quero deixar aberto a toda a população a estar participando conosco deste grande evento, participando desta boa obra. Eu deixo meu abraço e fiquem com Deus.